Tem uma outra pergunta aqui interessante, meu filho não para de ter infecção respiratória, já foi ao hospital várias vezes, tem micoses espalhadas pelo corpo e para completar o médico viu uma alteração no hormônio da tireoide. Estou desesperada, o que pode ser? É, assim, eu não quero afirmar hipótese de nenhuma diagnóstica para seu filho nem para você, é importante deixar claro que esse espaço não é um espaço para consulta médica, esse espaço não é um espaço para chancelar diagnóstico, esse espaço somente é um espaço de compartilhamento de informações para que vocês peguem essas informações e levem essas informações para o seu médico assistente, ele é um moderador adequado para tudo isso, tá bom? Então vamos começar a nossa conversa dessa forma, lembrando que quem vai realmente dizer o que seu filho tem é o médico assistente, não eu, através de uma live. Agora, o que você diz aqui são coisas que precisam ser vistas com urgência, né? Estou falando de casos hipotéticos não relativos ao seu filho, casos hipotéticos. Pacientes que de certa forma tem infecção de respiratória de repetição, já foi ao hospital várias vezes, precisa de internação e eventualmente vai para o CTI, né? Uma vez ou outra e tal. Tem infecções fúngicas espalhadas pelo corpo e também alterações em glândulas, né? Que produzem hormônios. A gente precisa pensar na possibilidade de imunodeficiência, tá? Ou seja, paciente com imunodeficiência. Agora, se é uma imunodeficiência primária, ou seja, um erro inato da imunidade, ou se é uma imunodeficiência secundária, aquele paciente pegou com alguma doença, alguma coisa, que está levando ele a imunodeficiência, por exemplo, diabetes, HIV, câncer e assim por diante, doença geomática. Então, a gente precisa realmente fazer esse diagnóstico para poder entender melhor. Como é uma criança, né? A maioria das vezes a gente costuma ter imunodeficiência primária mesmo. É erro inato da imunidade. E o erro inato da imunidade é interessante até para que vocês entendam. A gente tem dois tipos de imunidade. Imunidade inata e imunidade adquirida. A imunidade inata, ela é responsável por combater fungos, assim como a imunidade adquirida também. Ela produz o chamado intérfero 1 alfibeta. Ela justamente vai produzir uma quantidade grande de macrófagos, de monócitos, de neutrófilos, ou seja, de todas as polimorfonucleares, de todas aquelas células responsáveis por manter aquela primeira linha de defesa, aquela imunidade que a gente nasce com ela. E a gente tem a chamada imunidade adaptativa, que é a imunidade onde nós temos uma imunidade celular muito importante, combate os fungos também, principalmente o linfócito TCD4 e CD8, que é o linfócito T citotóxico. E também a gente acaba tendo uma produção importante do chamado eixo interleucina 12 e também intérfero, gama, que vai então estimular a produção da célula TH1 e também aquelas outras interleucinas, interleucina 17A, F, E e 22, que vai estimular o linfócito TH17. Então o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de imunidade afetada, ou seja, tanto a imunidade inata como eu falei, imunidade adquirida com essa alteração desse linfócito, e também nessas interleucinas, a gente acaba tendo infecções fúngicas com muita frequência. Então precisa fazer o diagnóstico diferencial para erro inato da imunidade e imunodeficiência primária, tá bom? Existem também outros problemas, eu não sei, eu vou até comentar aqui um pouquinho com você, porque quando você tem um erro na adesão leucocitária, justamente de leucócitos, né? Adesão leucocitária de leucócitos, e uma das características muito visíveis é a queda tardia do coto umbilical, ou seja, se o paciente, o coto umbilical do paciente cai depois de 30 dias, passaram-se 30 dias, e o coto umbilical só vai cair depois de 30 dias, a vez de 2 meses, 3 meses, então a gente precisa entender na possibilidade de imunodeficiência primária, em inato da imunidade, principalmente a deficiência na adesão leucocitária, tá bom? Isso é muito importante nós entendermos. E outra situação também é quando você tem a deficiência na produção do NADPH. O NADPH é um precursor justamente na produção dos chamados oxigênios reativos, aqueles oxigênios que são produzidos pelas células polimalfamucleárias e pela imunidade celular nossa para combater o agente infeccioso para jogar mísseis, jogar torpedos, jogar bombas, né? O oxigênio reativo radical livre, ele nada mais faz do que entrar em contato com o agente infeccioso e tentar neutralizá-lo, estragando aquele agente infeccioso. Então é importante nós entendermos isso. E é interessante também ver que existe uma alteração hormonal e essa alteração hormonal também pode estar ligada a algum tipo de imunodeficiência, tá? Então, por favor, procure seu médico ou alergista, ele certamente vai entender na possibilidade de você fazer uma investigação, primeiro laboratorial e depois, quem sabe, genética, desde que você tenha todos os parâmetros específicos, né? Para que a gente possa direcionar a segmentação genética, o diagnóstico mais adequado para o tipo de imunodeficiência, para que ele possa, então, entender qual tipo de imunodeficiência possa estar acontecendo com o seu filho. Mas pode ser que não seja nada disso, pode ser que seja, às vezes, um ambiente não muito bom, que a criança morre, pode ser uma alimentação muito boa, pode ser uma alergia muito forte, pode ser muita coisa, tá bom? Agradeço a sua pergunta, muito obrigado.